Bom, agora são oito horas da manhã deste sábado Nós estamos chegando aqui na Santa Casa de Misericórdia Vamos aqui no quarto 39 Olha só o quarto aqui, 39 E aqui, sabe quem está aqui? Por poucos minutos vai continuar por aqui Olha lá a vovó dele Não gosta muito de aparecer, mas está aqui um anjo da guarda Uma pessoa que acompanhou esse garoto durante todo esse tempo Está feliz, vovó? Muito feliz O nome da senhora? Ex-merida A senhora mora em São Bernardo? Santo André Santo André, onde mora a família toda, né? É, Santo André e Gustavo que moram em São Bernardo Legal Como foi essa temporada aqui, apesar da tristeza e de todos os problemas? Foi muito aconchegante Muitas pessoas boas Todas aqui no hospital, muitas maravilhosas A gente só tem que agradecer, Julião Todo mundo Principalmente o doutor Newton E toda a equipe Todos os funcionários aqui do hospital E todo o povo de Olímpia A senhora não vai sair daqui de Olímpia lembrando coisa triste? Não A gente vai lembrar coisas boas que aconteceu Que o Gustavo é um milagre E a gente tem que agradecer a Deus e a todos Porque o Gustavo é um milagre Sei que, e qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar o doutor Newton E a todas as pessoas que torceram junto com a gente Milhares de pessoas Ah, eu deixo assim pro doutor Newton Um abraço no coração Um beijo no coração dele Um abraço pra todos Pra todo o povo De Olímpia Pra todas as pessoas Pra toda a comunidade daqui Dessa cidade maravilhosa Pra Santa Casa E pro doutor Newton Pra família dele Eu deixo um beijo no coração dele Pra todo mundo Pra todo mundo que torceu no nosso site Olímpia 24 horas Qual a mensagem que a senhora deixa? Ai, eu deixo uma mensagem de amor De carinho De esperança Eu tenho que ter muita esperança Porque o Gustavo ficou Porque a gente tá triste Mas tá no mesmo momento A gente tá feliz Porque o Gustavo está com a gente Obrigada por tudo Que Deus abençoe a todos Tá aí A vovó emocionada Vamos até parar um pouquinho E aqui O anjo da guarda primeiro Doutor Newton Martínez Doutor Como é que é Mais um caso desses complexos Que o senhor pega Todo mundo tá querendo ver o Gustavinho Daqui a pouco nós vamos nele Ele tá sorrindo aqui Doutor Mais um caso A vovó agradecendo a família toda Lá em São Bernardo Santo André Em outras cidades Limeira Tem gente de todo lado no site Olímpia 24 horas Elogiando o trabalho do senhor E agradecendo a Deus Um milagre chamado Gustavo Bom dia Bom dia Julião Bom dia a todos os seus Ouvintes e telespectadores É com muito prazer Que a gente entrega o Gustavo Lá pra São Bernardo e Santo André Vivo E muito bem O Gustavo é uma É uma nova adoção É o Olimpiense de coração Ele já adotou o São Paulo Como futebol clube Como time do coração E depois vocês vão ver Que ele cortou o cabelo Exatamente como São João Batista Porque São João Batista É o padroeiro da nossa cidade Ele fez uma homenagem A São João Batista Padroeiro de Olímpia E dentro de tudo isso Julião As coisas O mundo é muito pequeno Veio visitá-lo O padrinho da sua irmã O Marcos Malaspina Esse Marcos Malaspina Ele nasceu em Tabatinga Na mesma cidade que eu E o pai dele Estudou comigo na quarta série de ginásio De maneira que foi um encontro Dos tabatinguenses Uma lembrança muito boa Eu quero mandar um grande abraço A Osmar Malaspina Que é o padrinho da irmã do Gustavo Bom Isso nada foi combinado Tudo por acaso Por acaso Foi por acaso Inclusive eu falei Com o pai do José Roberto Malaspina Lá de Tabatinga Pro telefone Foi uma emoção muito grande Porque na verdade Fazia mais de 40 anos Que a gente não nos vimos E foi um prazer enorme Entregar o Gustavo vivo Para as professoras lá do COC Para a comunidade da sua cidade Para a gente é um motivo de orgulho E mostra cada vez mais Que Olímpia se firma Como centro de referência no trauma Nós temos grande experiência em trauma Muita cirurgia de trauma Nós estamos nos aperfeiçoando cada vez mais Eu agradeço aqui ao professor Dário Mirulini Samir Hazlan E Roberto Saad Que são os mentores Dessa nova etapa na nossa vida Que é a especialidade de trauma E a gente já faz 20 anos Nesse curso em São Paulo E isso nos propicia Um largo aprendizado no trauma Tanto que os nossos resultados Em Olímpia São espetaculares Em relação a outras cidades De maneira que o Gustavo É um filho do coração nosso Não só de Olímpia Meu, da minha família Das enfermeiras Ele só trouxe alegria Para a gente E a maior alegria É poder entregá-lo vivo Consciente Sem nenhuma sequela A sua comunidade A sua avó A sua avó A sua avó E aos seus professores Que tanto o amam Quais os cuidados Que ele deve ter daqui pra frente, doutor? Nenhum Ele só vai se recuperar Resolver o probleminha Da fratura do braço Depois ele é um menino Absolutamente normal Vai fazer tudo Estudo normal? Tudo, tudo, tudo Vai jogar seu futebol Vai correr Vai andar de bicicleta E vai ser um bom menino Vai dar um exemplo Porque ele é um menino De boa índole E deixou muitos amigos em Olímpia? É, muitos amigos Ele tem aqui 200 mães adotivas 200 pais adotivos E toda a cidade torceu muito por ele Por isso que ele está bem desse jeito Quer dizer, não é só a função do médico em si Da Santa Casa das Enfermeiras As orações valem muito, né? E eu sou exemplo típico disso Quando eu passei por aquele período infernal Na minha vida também As orações é que ajudaram a recuperação E a oração é uma coisa muito forte, né? Deus é muito maior do que todos nós E essas orações, esses pensamentos positivos É que alavancaram o Gustavinho Para ele estar vivo, bem e sem nenhuma sequela O senhor está feliz, né, doutor? Muitíssimo feliz Toda vez que você salva alguém E tem essa oportunidade Você cumpriu a missão para que você foi preparado Legal, obrigado, doutor Nilton Parabéns em nome de todo mundo Que gostaria de dizer isso pessoalmente Olhando para o senhor Muito obrigado Está aí, doutor Nilton Martinez E agora, antes de passar no Gustavo Olha aqui Gustavo Bar de Casimiro Treze anos Está aqui o leito dele Essa aqui, essa cama aqui, né? Essa aqui Aqui a caminha dele Aqui na Santa Casa de Misericórdia E agora sim Gustavo Olha o sorriso da fera Gustavo Bom dia Bom dia Tudo bem? Uhum Como é que você está? Ah, eu estou bem Está feliz? Estou meio feliz Por poder sair daqui Agora Fiquei bastante tempo aqui E aí dá um pouquinho de saudade De ir para casa De casa, né? Uhum Mas e aqui? Uma legião de fãs e de amigos, né? Você vai deixar? Você fez muitos amigos aqui? É, bastante Todo mundo gosta de você, né? É E quem escreveu nesse braço aí? Ah, os... Meus primos aqui de Olímpia As enfermeiras aqui da Santa Casa Sei Todo mundo escreveu um pouquinho Pode ir falando É Olha só Todo mundo Isabela Olha só As pessoas que escreveram, né? Olha aí É A vovó está aqui também Acompanhando Quem que você gostaria de agradecer? Gustavo Os primos da minha avó daqui de Olímpia Que... Você lembra os nomes? É... Eu lembro Ivone Nire Delcides Nire D D A Valda Marcela Juliana Juliana Mara Pedro D D D Diva D Todos os... Todos os... Que estão aqui em Olímpia Que me ajudaram Você está feliz, né? Todas as pessoas Feliz E agora? Voltar para São Bernardo? É, vai demorar um pouquinho só, mas... Já estou voltando lá Tá, vai voltar no COC Uhum E a mensagem para o pessoal do COC? Que eles podem ficar tranquilos Que agora Não falta muito para eu me recuperar E logo logo eu vou estar lá com eles E vamos aproveitar para pedir uns trabalhos lá Para recuperar as faltas? Apesar do atestado, né, Gustavo? Ele já passou Já passou de ano? Ah Mesmo... Ele tinha fechado já Olha só Você já tinha fechado de ano, Gustavo? Uhum Que legal Que ano que você terminou? O oitavo ano Aí agora eu vou para o nono ano Você vê a consciência do menino A perfeição Olha os braços Perfeito Está aí Esse braço Houve a fratura Está com o gesso Deve tirar logo, né, Gustavo? É É verdade que você virou São Paulino? É verdade Por causa de quem? Por causa do Dr. Newton E do meu avô É, teu avô como chama? Láuê Láuê Láuê, seu Láuê, né, tadinho Ó, e o Dr. Newton ficou feliz com essa mudança sua de time, viu? Bom, vamos fechar então Que você vai preparar Já está preparando para sair daqui a pouquinho Qual a mensagem que você gostaria de deixar para o Dr. Newton? Que foi o seu anjo da guarda aqui, além de Deus, né? E todas essas enfermeiras, enfermeiros, todos que colaboraram e ajudaram na sua recuperação Eu sou muito grato por todos eles Que... Assim, o carinho deles que ajudaram na minha recuperação E... Por isso que agora eu estou aqui hoje Que eu recuperei tão rápido e logo logo Eu vou voltar à vida normal Muito obrigado por todos vocês da Santa Casa Manda um beijo para todo mundo Um beijo para todo mundo A gente tem que agradecer a todas as pessoas aqui de Olímpia Que nos ajudaram Todas as pessoas Seu Walter, a Tânia Todas as pessoas que nos ajudaram Que Deus abençoe a todos Legal, está aí a vovó Gustavo está aqui Gustavo E aí, mais alguma coisa que eu não perguntei Que você gostaria de fechar essa matéria? Eu tenho a fim de entregar um CD Um CD para mim? Mostra aí o nome do CD, vamos ver Galvão e José Claudinho São tios teus? Daqui de Olímpia? Não, Santo André Santo André, olha que bacana É, está com a minha que está mandando esse CD para você Como vovó? O meu cunhado Laerte está com a minha que está mandando esse CD para você Para você divulgar o CD dele E mando um abraço para você também Ele ficou seu amigo também O Laerte, né? O Laerte Cassimiro Está certo Toda a família Cassimiro Está certo Obrigado Está todo mundo ligado lá no Olímpia 24 horas, né? Todos ligados Obrigado Obrigado Gustavo Eu vou pegar o CD aí Pode pôr aí em cima da cama para a menina soltar Eu já vou pegar o CD Muito obrigado Um beijo nesse coração teu Que Deus te proteja E faça a sua vida daqui para frente De alegrias Que as tristezas você coloque do lado E siga feliz porque você é um milagre Você é um exemplo de que Deus existe Para aqueles que não acreditam Deus existe, não é Gustavo? É Você acredita e tem fé? Tenho Acredito Então tá Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Tua avó está falando, né? Tchau então Fica com Deus Um sorriso então agora Faz um positivo aí para a gente Vê que você está bem É, eu estou bem Graças a Deus Fica tranquilo que logo logo eu estou voltando Para a vida normal como antes Tá aí Gustavo Muito bom A vovó está aqui Está aqui muito feliz Emocionado Olha só Olha só a emoção Se a gente apertar um pouquinho A gente não quer chorar A gente quer alegria Olha aqui Nome do Gustavinho O leite que ele passou aqui Não o total Mas no total Ele ficou aqui Trinta e dois dias Na Santa Casa de Misericórdia E nós vamos nos despedindo aqui Do Gustavo Esse menino Que é um exemplo De força Um exemplo de fé Um exemplo de amor E um exemplo de que Para a medicina Às vezes tem coisa impossível Mas com força, fé e coragem Como teve o doutor Nilton Martinez E como teve essa família desse cara E esse garoto Dá para conseguir vencer Repórter Julião Pitbull Direto Aqui Da Santa Casa de Misericórdia Exclusivo Para O Olimpia 24 horas O Se vamos ver Vamos lá Para a medicina E aí Vamos ver